O que é isso? O que é isso? O que é isso? Venha ao pé, garançado, Vê os meus olhos no espelho, Jurei por bem, Espedaçado, As flores que são o meu Deus, Os sonhos, Os sonhos, E o resto do meu corpo inteiro, A flor, Vendo o delgado, Baixo do meu cabeceiro, A flor, Todos os lados, Há flores em tudo o que eu vejo, A dor vai curar essas lástimas, O soro de rosto de mar e mar, As flores tem cheiro de morte, A dor vai fechar esses fortes, Flores, Flores, As flores de paz, O que eu vejo, O que eu vejo, Tá cansado, Vê os meus olhos no espelho, Não chorei por bem, Despedaçado, As flores que são o meu Deus, Os punhos, E os poços que eu falo, E o resto do meu corpo inteiro, Há flores, Há flores, O rio do delgado, Embaixo do meu cabeceiro, Há flores, Em todos os lados, Há flores em tudo o que eu vejo, A dor vai curar essas lástimas, O soro de rosto de mar e mar, As flores tem cheiro de morte, A dor vai fechar esses fortes, Flores, Flores, As flores de paz, O corpo não morre em mim, Eu convido o Fernando e a Luísa a passarem pela trás, Que nós vamos ter um novo número, Que eles também vão participar.